Márcia, Paz e Deus, o irmão Virtude, nosso diácono, acabou de chegar de uma viagem de RGE, reunião de ensinamento, e ele testemunhou que um ancião, acho que de Matoso, contou uma obra muito linda, que está tendo um ensino infantil em várias congregações, né? Pois bem, num determinado lugar aí, o irmão estava ensinando as crianças como é o santo batismo, e pegou uma bacia, uma boneca, e mostrou para as crianças como é feito o santo batismo, a oração, as palavras, como deve estar o coração da pessoa que está obedecendo a Deus, né? Então as crianças ficaram sabendo como que é feito o batismo, a finalidade do batismo. Pois bem, um belo dia, as crianças tiveram o ensinamento, estão brincando, né? Então pegaram a bacia, encheram de água e estavam brincando de culto. Uma mulher passou com uma criança, e a irmã tinha uma loja de brinquedo. E a mulher entrou na loja de brinquedo, e a criança, sabe como é que é? Vai atrás de criança, né? O menino saiu da loja e foi no meio das crianças que estavam brincando. Chegou lá, as crianças que estavam brincando de cultinho de batismo, pegaram a criança e falaram, vem cá, nós vamos te batizar. Fizeram, conforme o irmão tinha ensinado, e mergulharam a criança naquela bacia. A criança saiu chorando e foi até a mãe. Chegou até a mãe e falou, mãe, olha o que fizeram comigo, eu estou todo molhado. A mãe caiu aos prantos chorando. A irmã ficou meio aflita e falou, calma, a senhora não precisa se preocupar não. É que as crianças estão tendo aula de ensinamento na congregação e aprenderam sobre o batismo. Então é por isso que ele está molhadinho, devem estar brincando, não repara não. Eu arrumo roupa seca para o seu filho, não precisa se preocupar. A mulher chorando aos prantos, falou assim, mas eu não estou chorando porque ele está molhado. Eu estou chorando porque meu filho era surdo e mudo. Olha que obra linda, Deus converteu o coração da mãe na hora. Olha que coisa maravilhosa. Márcia, a igreja foi tão visitada por Deus. Você precisa ver que coisa linda. Muito, muito maravilhoso.